Olá, pessoal! O canal voltou com tudo, né? A gente gravando vários vídeos aí, como diz, né? Cazuza, o tempo não para, então a gente tem que superar todas as dificuldades e obstáculos e voltar. Porque a gente acha que a gente tem um papel importante aqui, que é trazer esperança, oportunidades, né? Eu venho falar de um concurso muito bom, né? Que é o concurso da Cidade de Louveira. Se você quiser contribuir com o canal, com esse trabalho, você pode deixar o seu valeu, sua curtida. Tudo isso ajuda, o canal ajuda a gente a produzir mais e mais conteúdos para vocês. Todo mundo querendo muitos conteúdos, olha só. Um concurso muito legal na Cidade de Louveira, né? Cidade de Louveira, tá? A Banca Avança, eu vou deixar o link aí, eu já fiz a análise de perfil da Banca Avança, tá? Então aqui os telefones da banca, né? O site do SAC, para você entrar em contato. E aqui os cargos, né? Já tem, gente, três retificações do edital, tá? Valor da inscrição é R$80,00, ensino superior completo. Benefícios, vale alimentação, um bom vale alimentação, né? De R$593,00, um vale transporte de R$9,00 por dia útil, tá? E aí as vagas, né? Assistente técnico contábil, duas vagas. Olha o salário, R$6.590,00 por 40 horas, né? Curso em administração, economia, ciências contábeis. Tem que ter experiência, né? Na área pública ou registro em carteira de trabalho equivalente. Auditor, fiscal, uma vaga e cadastro reserva, R$7.225,00, né? 40 horas, curso superior em direito, administração, economia, conselho de classe. E olha só que legal, diretor de escola, né? A gente fala muito de educação aqui no nosso canal. Dez vagas, mais cadastro reserva ou salário? Quase R$8.000,00, R$7.874,00. E olha aqui, ó, 30 horas, né? Então licenciatura plena em pedagogia com habilitação ou, ou, tá? A banca já retificou, ou, não é com, tá? É ou, habilitação e administração escolar. Depois eu vou mostrar a retificação pra vocês, tá? Mas já foi retificado. Nutricionista, né? O salário, ó, R$6.591,00 por 30 horas, né? Interessante é o 30 horas aqui, né? E professor de educação especial, dez vagas também. Um salário de R$5.309,00 por 25 horas, tá? Curso de graduação, tal, tal, habilitação, em educação especial, inclusive. Eu vou mostrar aqui pra vocês já as retificações, né? Então, olha aí, a retificação número 1, que é do, no anexo 4, né? Entrega de títulos, conforme se lê abaixo e não como constou anteriormente, tá? Então aqui tem uma retificação na entrega de títulos, tá? Uma pequena mudança. E aqui, ó, no cargo de diretor, ó, ou curso de licenciatura... Não, desculpa, de educação especial, né? Ou curso de licenciatura em educação especial, também retificado, né? Então, foi retificado aí pela banca. E mais uma retificação, né? Olha aqui, ó, ou, né? Não é com, é ou. Experiência no mínimo de cinco anos na docência, tá? Então, essas são as retificações. Você confere lá, né? No site da banca, mas eu já tô aqui falando pra vocês, tá? Então, teve algumas retificações aí no edital pra ajustar, né? Porque ficou faltando isso aí, certo? Então, um excelente concurso, né? O que você precisa ter? Atender os requisitos, né? Por exemplo, diretor, você tem que ter experiência, né? De cinco anos, né? Na docência, ou especialista em educação, pra você poder prestar, tá? Aí, atender os requisitos, né? Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparado pela lei, né? Que faz a equivalência do Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses. Ter idade mínima. Gozo dos direitos políticos. Obrigações eleitorais. Está quítico com o serviço militar, se for do sexo masculino, aptidão física mental, né? Não ter sido condenado a pena privativa de liberdade transitada em julgado. Está regularmente cadastrado com o seu CPF, né? E muita gente confunde. Ah, isso é... Não pode ter o nome sujo? Não, gente. Você tem que estar com o CPF ativo, né? Então, você não pode estar com o CPF inativo, certo? Isso é uma exigência, né? Não tem nada a ver com débito, com gasto. A única coisa que você não pode é não declarar imposto de renda, porque isso pode te cancelar o seu CPF, né? Aí ele vai estar inativo. Comprovar o atendimento, né? Dos requisitos para o cargo e cumprir as determinações desse edital, certo? Inscrições, né? De 15 de julho a 15 de agosto, tá? Pelo site da Banca Avança, sempre pelo site da Banca Avança, né? Eu vou apenas dar umas instruções gerais aqui para vocês. Como eu disse, lá no meu canal tem uma análise de prova da Banca Avança, tá? E eu farei outras aí também. Avança, SP.org, onde você vai gerar o boleto, né? Para fazer o pagamento, certo? Sempre opte por pagar através do seu aplicativo do banco ou do próprio banco. É sempre muito mais seguro, né? Evitar aí qualquer outro tipo de pagamento porque isso não é coberto pelo edital, ó. Via postal, doc, né? Essas coisas não pode, tá? Então, sempre não pode depositar no caixa eletrônico. Então, tome esse cuidado para você não ter surpresa. E, claro, depois você tem que ir lá e confirmar se a sua inscrição está ok. Mas é um excelente concurso, gente, né? Um excelente concurso. Um salário aí realmente acima um pouco aí da média que a gente vê, né? Assistente técnico contábil e diretor de escola será no primeiro período às nove horas da manhã e no período seguinte auditor fiscal tributário, nutricionista e professor de educação especial às quatorze horas, né? O candidato, ele pode realizar mais de uma inscrição, mas é responsabilidade dele, né? Se caso houver alguma mudança e tal. Mas, a princípio, né? Ah, o cara é professor de educação especial ou a moça, né? E também quer prestar diretor de escola aqui da Tranquilo. Inscrição para as pessoas com deficiência, né? E necessidades especiais, aí tem a lei que ampara isso, né? O decreto federal nove mil quinhentos e oito. Mas você tem que atender todos os requisitos. Então, tem que estar dentro da classificação internacional de doenças que tem ali no anexo 3 são 5% das vagas reservadas. Você tem que ter o laudo, tudo certinho. Você vai enviar tudo isso pelo site, através do upload, né? O laudo médico, especificando lá o grau de deficiência, a doença, né? que tem que ter dentro. Se for deficiência auditiva, o laudo recente, datado de até 6 meses, tá? Deficiência múltipla, se for o caso, deficiência visual. Então, né? Indicação de órtese, próteses, adaptações. Tudo isso você deve preencher. Se você vai precisar de prova em braille, né? Também, tá? Prova ampliada, né? Tudo isso você tem que comunicar à banca antes para que ela providencie, né? Candidato com deficiência visual, certo? Se você vai precisar de algum tipo de apoio. Então, tudo isso, né? Você tem que fazer. E essa inscrição dos candidatos com deficiência, ela vai ser publicada na data de 22 do 8, tá? Relação dos que tiveram a descrição deferida, né? E aí você pode ter dois dias de prazo para entrar com recurso, caso a sua inscrição não tenha sido deferida, né? E no dia 29 sai o resultado dos recursos. Todas as etapas de concurso tem sempre dois dias, né? Para você poder fazer lá o seu recurso. Tá ok? Bom, aqui as explicações gerais, né? E aqui as medidas do Codivide também, né? Que ainda a máscara está... O uso facultativo, né? Mas a banca sempre coloca isso como pode a situação mudar, né? Enfim. Para os cargos de diretor, você vai ter a prova objetiva e a prova de títulos e os demais cargos a prova objetiva, né? O cargo de diretor e prova de educação especial tem prova de título. A prova, né? Tá marcada aí para o dia 9 do 10, né? Tá previsto para o dia 9 do 10, né? É sempre uma previsão. Normalmente não muda, mas às vezes pode acontecer alguma coisa. Olha aqui o que cai nas provas, né? Então, olha só. Prova de língua portuguesa, 10 questões. A duração da prova é de 3 horas, né? Como eu disse, de manhã vai ser às 9, à tarde às 14, tem matemática e raciocinológico, 5 questões, atualidades, mais 5 questões, noções de informática, mais 5 questões e conhecimentos específicos, né? Que é o maior número aqui, 25 questões. Cada questão tem 5 alternativas, né? Então, é uma característica aí da banca, 5 alternativas. Bancas que usam 5, o VUNESP, o FGV, o próprio Instituto Avança, né? Outras utilizam 4 alternativas. Aqui, no caso, são 5. Os portões, eles vão ser abertos uma hora, aí você tem que chegar lá com antecedência, sempre aquelas coisas, né? Importantes pra você garantir. Documento, gente, é sempre os básicos que tem foto, né? RG, a carteira de motorista, tá? Leva os básicos, né? Se você tem CRE, OAB, CRM, também serve, né? CRC, CRM, também serve, tá? Então, a sua carteira do órgão profissional, né? Desses aí que existem já. Tá? Mas é sempre bom levar a identidade, os mais comuns, né? Não é aceito CPF, título de eleitor sem foto, nada disso, né? Tem que ser documento com foto, tá? Então, é claro, tá lá marcado o dia da prova, você tem que comparecer, né? Folha de resposta, todos aqueles procedimentos, né? Como é concurso pra ensino superior, a maioria já tem, já sabe todas essas coisas que eu tô falando aqui, né? Então, muito cuidado na hora de preencher lá as alternativas. O que eu mais ouço aqui no meu canal é professor, eu respondi certo, mas na hora de passar pro gabarito eu errei. É o tipo de erro que você não pode cometer, gente. Faz uma marquinha lápis lá, só depois confere, ó, tá certinho e tal, aí você passa a caneta, né? Porque é sempre caneta tinta azul ou preta, e aqui eles estão colocando preferencialmente azul, tá? Preferencialmente azul. Normalmente eles colocam preferencialmente preta. Aqui colocou azul, então, ok, né? Pra preencher os alvéolos. Aí depende de cada sistema que cada banca utiliza, tá? Mas pode ser a caneta preta ou caneta azul. Eles só colocaram preferencialmente azul, né? O candidato vai poder levar o caderno de questões após uma hora decorrer uma hora de prova, né? Aí pode levar o caderno, né? Aqui as regras de exclusão do candidato, né? Então, apresentar-se após o horário estabelecido, apresentar-se em local diferente da convocação, não comparecer às provas, seja qual for o motivo, não apresentar o documento que identifique, ausentar-se da sala sem acompanhamento fiscal, né? Estiver portando no ambiente de provas mesmo que armas, né? Não pode lançar mão de meios ilícitos, né? Ausentar-se da sala levando a folha de resposta, caderno de questões, for surpreendido em comunicação, livros, códigos, manuais, nada disso pode, né? Estiver fazendo uso de protetor auricular, fones de ouvido, não pode. Eu já vi gente falar assim, ah, mas eu gosto de botar o protetor por causa que às vezes tem um som lá fora e me atrapalha. Gente, não pode, tá? Não pode. E perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos incorrendo em comportamento indevido. Eu já vi isso acontecer em concurso, hein? Então, às vezes, a pessoa é muito questionadora e começa a tumultuar lá. Tem que ser muito zeloso nessas questões aí para não ser desclassificado, né? Candidá, aparelho celular desligado, né? Então, tem que olhar se não está com alarme, se der para tirar a bateria, né? Sempre essas recomendações para que você não tenha problemas durante a prova, né? É sempre importante isso, né? Para você garantir. As provas, elas valem de zero a cem, tá? Vale de zero a cem e elas são e vai ser habilitado quem obtiver pontuação igual a 50, tá? A pontuação relativa às questões anuladas será atribuída a todos os candidatos presentes, né? A avaliação da prova objetiva será efetuada no processamento eletrônico das folhas, né? Aonde vai fazer lá o cálculo, tá? Prova de títulos para diretor e professor de educação especial. Deve ser enviado após a realização da inscrição, vai entrar lá no site e enviar, fazer o upload dos seus títulos, né? Até um, no máximo um dia após o encerramento das inscrições. Portanto, o título você manda até, no máximo um dia após Ah, é para levar no dia lá? Não, né? É via eletrônica. Via site, tá? A qualquer tempo, né? Poderá solicitar a apresentação do título original ou cópia autenticada. Então, você vai mandar uma cópia normal lá, né? Vai fazer o escanear, vai escanear, né? E vai mandar lá para a banca sempre as duas vias, né? Frente e verso, tudo certinho, tá? E se você mandar algo que não é verdadeiro, você está sujeito a responder os artigos 296 a 311 do Código Penal que é crime de falsidade, tá? Isso é sério, né? Então, muito cuidado com isso. Ainda que o candidato possua diversos títulos, o menos deverá enviar apenas um, né? Correspondente à maior pontuação. Então, olha só. Certificado de curso de pós-graduação, né? Na área de educação, vale dois pontos. Diploma devidamente registrado no MEC nível de mestrado vale três e meio e o do doutorado vale cinco pontos. Também deve estar devidamente registrado, tá? Então, se você tem aquelas pós de 360, dois pontos, mestrado três, três e meio e doutorado cinco pontos, né? E aí você tem que mandar tudo certinho, tem que ser reconhecido pelo CAPS, todos aqueles, né? Tem que mandar o histórico, tudo completinho. Classificação será a pontuação final, né? Mais a pontuação de títulos. Aí se eu não mandar nenhum título, não tem problema, né? O título, títulos é só classificatório, né? E aí as demais cargos é pontuação até 100. Na, para diretor, pode ser até 105, né? Que é 100 mais 5 pontos, certo? Então, se, por exemplo, você tiver o título de doutorado, você vai mandar o título de doutorado, certo? Como está explicado aí no edital, né? Sempre o maior que você tiver. Bom, aí os critérios de empate, né? Aqui a lei do estatuto do idoso, se você tiver 60 anos ou mais, vai ter vantagem aí no desempate. Maior pontuação da prova de títulos, prova objetiva, conhecimentos específicos, e assim sucessivamente. Língua portuguesa, matemática, atualidades, noções de informática para critérios de desempate, ou aqueles com idade inferior a 60 anos, né? Aí sempre seguindo a ordem. Recurso, vai ser admitido, né? Em definimento da condição do candidato com deficiência, questões das provas objetivas e gabarito preliminário, resultado final preliminar. Os recursos devem ser impostos nos prazos de dois dias após a ocorrência do evento, tendo como término o primeiro dia útil subsequente à data do referido evento, né? Então, como eu falei, você tem dois dias aí, sempre os recursos via eletrônica, tá? Sempre via eletrônica, né? Homologação e nomeação. Homologação é quando o concurso termina, né? Foi publicado tudo, todas as fases, todos os recursos, todas as listas, classificação final. Aí homologou, a prefeitura pode chamar, pode convocar para nomear, né? Aí você, o que aqui já sai, né? O que que precisa é o hemograma completo, né? Glicemia de jejum, audiometria, cuidado visual, aí aqui para o cargo de nutricionista, né? Micológico de munhas, urina 1, coprutura, todas as, né? O que você precisa lá de questão médica, né? De exame, tudo aqui já colocado, né? Então, aí todos os documentos aqui também, ó, PIS-PASEP, certidão de nascimento, casamento, identidade, filhos menores, declaração de bens, todos os documentos. Aqui quando você já passou, né? Aqui você já está feliz, já está pensando nos 7.800 que você vai receber, né? Ou nos 5.000 e pouco, já está sorrindo, que vai trabalhar 30 horas, né? Se for diretor, se for professor de educação especial, 6 horas por dia, que beleza, né? Aí você já está feliz, tira foto, trecho para o 4, né? Então, aqui é depois, né? Para chegar nessa fase, precisa passar pela prova. Disposições finais aqui, né? Aqui são as instruções gerais, né? Colocando o site, colocando o endereço, né? Do saque, falando que você deve acompanhar o site, deve estar sempre mantendo seus dados atualizados, né? Porque é responsabilidade do candidato acompanhar, né? Eles não ficam avisando, não, né? Então, você tem que acompanhar, certo? E aqui, as atribuições básicas dos cargos, né? O assistente técnico contábil, aqui, em linhas gerais, o que faz um assistente técnico contábil, o que faz um auditor fiscal tributário, né? Uma função importante, ó. É bastante coisa aqui relacionada à fiscalização, né? Contribuição, enfim, né? E tem estudos, é uma atividade bastante complexa, importante para o município, porque é para arrecadar dinheiro, né? E o diretor de escola, também, né? O que faz um diretor, a organização da escola, a administração da escola, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto administrativo, enfim, né? Então, se você tem dúvida, está tudo aqui, né? O diretor também é um rol de atividades. Nutricionista, né? O que faz a nutricionista, também um grande rol de atividades, e o professor de educação especial, certo? Então, para você não dizer, ah, não sabia o que faz, né? Então, é diretor e professor, a gente sempre sabe, está por dentro do que faz. Língua portuguesa, né? Então, o que vai cair? Leitura, interpretação, diversos textos, literários, sinônimos, antônimos, sentido próprio, figurado, pontuação, substantivo, adjetivo, numeral, verbo, né? Colocação pronominal, crase, ortografia, e matemática, raciocínio lógico. Matemática, o drama de muita gente, né? Mas olha aqui, operações com número reais, porcentagem, MMDC, né? Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, razão, proporção, regra de três, né? Regra de três simples, composta, sistema de medidas, teorema de Pitágoras, e assim vai, né? Estruturas lógicas, lógicas de argumentação, eu gosto de lógica, mas é um negócio que tem que estudar bem, porque dá um trabalhinho, né? Conhecimentos gerais, né? A partir do primeiro, e atualidades, a partir do primeiro semestre do ano de 2021, então, tudo de 2021 pra cá, né? Covid, guerra da Ucrânia, né? Eventos no Brasil, problemas, aí discussões, né? Situações que aconteceram no Rio de Janeiro, nas favelas, enfim, tudo que é notícia que repercute, você tem que estar ligado aí. Noções de informática, né? MS Windows, aí conceito de passos, arquivos, área de trabalho, o Word, né? Também, o Excel e o PowerPoint, né? O trio aí, da Microsoft Office, né? Word, Excel, PowerPoint. Aí você tem que saber correio eletrônico também, né? Conceito de URL, navegação na internet, link, site de busca, um geral da informática. E aí vem os específicos, né? Do assistente técnico contábil, todas as leis aí que dizem respeito à contabilidade, tributo, LDO, né? Lei orçamentária, PPA, Ixi Maria, né? Tribunal de Contas, tudo. O auditor fiscal, então, matemática financeira, que é super legal, né? Finanças públicas, contabilidade geral, avançada, né? É bastante coisa aqui, complexo o negócio aqui. O edital tá, assim, carga é bom, mas o edital também, vou te falar, hein? Você tem que saber tudo e mais um pouco, né? Auditoria, enfim. E diretor de escola? Olha aqui, né? Projeto político-pedagógico, gestão democrática, gestão escolar, escola, família e comunidade, né? Foco no ensino-aprendizagem, é bastante coisa, educação inclusiva, dinâmica escolar, né? Olha a bibliografia, Normas técnicas, ó, acessibilidade, edificações, Celso Antunes, Laurinda Almeida, que é placo, né? Coordenador pedagógico, formação de professores, afetividade na escola, da Valéria Amorim, novas tecnologias e mediação, da Marilda Barins, né? Da Lilian Baci, ensino híbrido, metodologias ativas, né? Do José Moran e da Lilian, gestão local, base nacional curricular, tem no meu canal aí também, caderno de direitos humanos, legislação enorme aqui, gente, é enorme, como elaborar o plano de desenvolvimento da escola, constituição, né? Dos artigos 205 ao 214, a lei 8.069, que é o ECA, o decreto sobre atendimento educacional especializado, convenção dos direitos da pessoa com deficiência, o decreto 6.949, a educação especial, bastante coisa de educação especial, 7.611, né? Então, aqui a história do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil, indicadores de qualidade na educação infantil, a lei do Estatuto da Criança, de novo aqui, né? Foi citado, a língua brasileira de sinais, a lei 10.436, a LDB, né? Estatuto do Idoso, não é de tal, gente, que eu vou te falar, né? É um negócio, história e cultura afro-brasileira, é uma pós isso aqui, né? É aí sobre o aspecto, transtorno do espectro autista, plano nacional, lei da inclusão da pessoa com deficiência, tem no meu canal também, várias aí tem no meu canal, Constituição, LDB, ECA, né? Você vai achar PDDE Interativo, gente, ó, vou te falar, hein? Os caras querem o diretor que sabe tudo, né? Tudo, 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 muita coisa aqui, né? Muita coisa você aprende no caminho aqui, né? Eu sou diretor de escola, muita, eu tô até com vontade de fazer esse concurso, muita coisa aparece aí no meio do caminho, mas, nossa, gente, eu nunca vi cobrar tanta coisa num concurso, manual do PDDE Interativo, gente, pelo amor de Deus, documento do Ministério, olha as notas técnicas, gente, os caras tão cobrando nota técnica do atendimento educacional especializado na educação infantil, a documentação cobrado atório de aluno com deficiência e transtorno global, gente, é muita coisa, parâmetros nacionais de qualidade, né? Infantil, o PNA, né? Política Nacional de Alfabetização, aí não acaba, gente, né? Não acaba, isso aqui o cara estuda a vida inteira e não aprendeu metade ainda. Comunidade Educativa, né? Do SEDAC, é muito documento, olha os pareceres, né? Que tem aqui, ó, o 7, o 11, o 20, né? Tudo, Educação Infantil, isso aí tem no meu canal também, né? Diretrizes para Educação de Jovens e Adultos, para Educação, é muita coisa, relações étnico-raciais, Educação Infantil, diretrizes para o Ensino Fundamental de 9 anos, gente do céu, né? Ó, cansei já. Gestão de Conflitos Colado, Crispino, também um clássico, né? César Coll, outro clássico, José Contreiras, Autonomia dos Professores, né? É muita coisa, Paulo Freire, A Importância do Ato de Ler e Escrever, do Gardner, as Inteligências Múltiplas, Inteligência Emocional, que é um livro que eu tenho na cabeceira aqui, inclusive, né? É uma bíblia de inteligência emocional, demora muito para você ler, né? É um livro gigante, do ponto de vista, e também complexo, e muito interessante, mas é aquele livro que você tem que ler com calma, né? Muita atenção, é muita coisa, gente, eu nunca vi um edital tão amplo, né? É muito amplo. O Duende Herr Graves, né? Acho que é assim que fala. O Francisco Ibernon, essa aula eu estou para gravar, né? Aí vem aqui, nossa, gente, é coisa do Libânio, da Adélia Lerne, que tem no meu canal, a Lei de Louveira, a Lei de Louveira, Estatuto do Magistério, a Lei Orgânica do Município, a Lei que Aprova o Plano Municipal de Educação, a Heloísa, Heloísa Luque, né? Gestão Escolar e Suas Competências, o Luquez e Filosofia da Educação, gente, ó, vou te falar, quem leu tudo isso aqui, quem não, é impossível cobrir esse edital, gente. José Manuel Moran, acho que tem gravado no meu canal também, esse, né? Edgar Moran, né? Vigotsky, e aí vai, né, gente? Vitor Paro, eu tenho até um livro assinado por ele, ó, não acaba, gente, Ética e Competência, Manual do Grupo de Saúde, texto da Ana Tereza e da Tereza Colome, né, e da Ana Teberosky, desculpa, aprendi a ler e escrever, coordenação, esse aqui, né, tem no meu canal, da Ilma Veiga e Rezende, da Lúcia Rezende, Thelma Vaz, o Diálogo Ensino e Aprendizagem, também tem alguma coisa lá, e Antony Zabala, a Prática Educativa. Aí, né, é uma ampla biblioteca, gente, é, o negócio aqui é sério, diretor de lá, quem entrar, gente, vai, vixe, mais, nutricionista, né, também aqui, e professor de educação especial, que também tem uma bibliografia bastante extensa, né, olha lá, Júlio Aquino, aí um monte de legislação, um monte de documentos do MEC, né, que são muito bons, mas aí a lei, a LDB, né, os decretos, a política nacional de educação, inclusiva, tá, bastante coisas, resoluções, notas técnicas, eu, não é comum cobrar nota técnica, né, mas eles estão cobrando aqui, então assim, decreto, né, as leis, né, sobre autismo, aí educação especial, é, bastante coisa também, livro da Mantuana, inclusão escolar, um clássico aí, a declaração de Jotien, né, declaração mundial da educação para todos, a declaração de Salamanca, importantes do documento, né, e assim vai, né, bastante extenso aí, aqui a declaração dos candidatos com deficiência, né, aí você tem que preencher isso, e você vai fazer inscrição, né, aqui é o cronograma previsto, né, então, 15 do 7, divulgação do edital, a inscrição vai até dia, né, vai até o dia, ah, não está aqui, o último dia de pagamento é 16 do 8, tá, achei, e a prova dia 9 do 10, né, então, aí depois tem o gabarito, né, o resultado, ó, cronograma certinho aqui, para você não ficar ansioso, a homologação, lá em novembro, né, provavelmente para você iniciar em 2023 em Louveira, né, ó que beleza, hein, é, concurso bom esse aí, mas editalzinho, difícil, hein, capricharam ali na hora de fazer edital, falou, vamos fazer um edital, para o cara doutorado, lá, é um cara que tem que ter lido já tudo na vida, nem quem fez doutorado leu aquelas notas técnicas, duvido, duvido, né, que alguém tenha lido tudo aquilo para o cargo diretor, mas é um desafio, vale a pena, né, a dificuldade é para todos, não é só para você, né, então vale a pena você tentar, né, eu sempre sou um cara que incentivo a tentar, tentar, só custa a inscrição e o trabalho de ir lá e fazer a prova, né, mas se você passar, você tem a opção, ah, eu quero mudar para Louveira, então, né, mas, tá aí, mas essa dica para vocês, tá bom gente, professor de educação especial, diretor e os outros cargos também, grande abraço, até a próxima.